E aí, meu chegado! Fala aí, meu patrão! Qual é o seu pedido de hoje? Rapaz, eu vou querer um quilo dessa carimuida fresquinha aqui, ó! Vixi! Fresquinha nada, meu patrão! Essa carimuida tá aí vencida! Nos botou só um corantíssimo pra enganar o povo, mas essa aí tá fresquinha nada! Essa aí tá três dias vencido já! Vixi! Deixa quieto! Deixa quieto! Vou querer um quilo de frango aqui! É pá, já, meu patrão! Já já eu volto com o seu pedido, viu?